Um incêndio de grandes proporções foi registrado na noite de ontem, quinta-feira, por volta das 8 horas, em uma loja de confecções situada no calçadão Marechal Deodoro, no centro de Parnaíba. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e foram necessários dois carros-tanque para conter as chamas. Apesar da agilidade dada a ocorrência, houve perda total das mercadorias. Além das confecções da loja, outros produtos eletrônicos que ficavam em frente a lojas e que eram guardados nos estabelecimentos, também foram consumidos pelo incêndio. Comerciantes e amigos acompanharam os momentos de aflição vividos pelos donos da loja e estão solidários a ajudar para que os mesmos possam reiniciar com seus negócios. Rapaz, é uma coisa triste, né? Já passa um momento, a dona da loja com a filha no hospital, esperando um cesariano e de repente a gente vê a destruição de uma loja dessa grande, a dona de outras pessoas também guarda mercadoria aí dentro, que acabou com tudo. Só resta agora nós que somos amigos dele, tem o meu amigo aqui no Nato e eu que passo mercadoria às vezes para ele. Vamos ajudar. É o único jeito. O prejuízo a gente deixa de lado. Como somos pessoas direito e de alta confiança, nós vamos dar nosso apoio. Eu ainda tenho muita mercadeira lá em casa que eu ajudo eles e vou botar de novo. Não tem um do outro jeito. A gente só tem a lamentar e acha que a gente tem que estar mais prevenido com essas lojas que são antigas, instalações antigas. Ninguém não sabe se a banca botou fogo ou se foi a própria instalação. O resto é saber que ia acontecer grande prejuízo. Uma coisa que fazia muito tempo que não acontecia em Parnaíba. Eu pedi a Deus que ilumine todas elas e vamos trabalhar. Não tem outro recurso é trabalhar de novo. Em entrevista ao canal Clique Parnaíba, o tenente Lima Filho explicou que no primeiro momento as causas do incêndio são desconhecidas e que será necessária uma perícia para identificar. Ele ressaltou ainda que o local ficará interditado e que as lojas ao lado também serão isoladas até que todos os riscos sejam descartados. Estamos com uma hora e vinte minutos de combate. O resultado foi positivo porque as chamas não ultrapassou as lojas vizinhas e não houve vítimas também, só danos materiais. Até agora a gente não sabe as causas do incêndio. Aí há uma perícia, tem que haver uma solicitação de uma perícia para que seja efetuado esse sinistro aí. Positivo. O segundo foi só para fazer o rescaldo, para que a gente saia tranquilo e a proporção da quintura não é passar para as outras lojas cinco vizinhas. O local vai ficar interditado? Positivo. Aí cabe ao dono fazer o isolamento da área para que a perícia, ser solicitada a perícia e ser feita e deflagar o que foi que houve aí o incêndio. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri